e é a regina na área de novo congela essa tela pantera tudo bem aí com você comigo tá tudo beleza pois é né vamos organizar a caixinha de costura olha que coisa mais linda o legal aqui que é tudo muito prático tu pega uma coisa e vem tudo junto olha só unidos venceremos interessante eu achei agora esses alfinetes e eu tenho um quadro lá que eu penduro as minhas anotações e ele já vai servir para isso ó que tava com o alfinete sem cabeça aí é mais complicado né ó isso aqui é o coração que eu vou fazer e outro fichinho para terminar tá misturado aqui por relaxamento mesmo fala não me diga uma vez eu olha só my god dá para lembrar agora uma vez eu fui para são paulo era meu aniversário eu me vejo comprar um presente legal para mim eu simplesmente fui lá comprar coisa de artesanato agora ver se pode não pode né meu comprei um monte de coisa de artesanato gastei eu fiz quase 400 reais burrice e não comprei nada para mim também não fiz nada com aquelas as coisas nada todas ou uma hora vai servir para alguma coisa aí tem uma calça exatamente dessa cor aqui ó ó ó e mais um vermelho e as coisas tudo vai sair fora olha só o que de socorros e é bom ter na bolsa né para quem usa bolsa aqui provavelmente eu peguei em hotel e mais agulhas e esses botões eu vou dar para uma amiga minha porque eu não tenho nada que aquela maquininha de colocar pressão cinza cinza cor que não é cor a pregadeira que eu já vou inventar para fazer um outro artesanato com esse do resto de artesanato que sobrou esse aqui é o giz de cera e outra pregadeira que eu acho que eu vou deixar tudo aqui mesmo que faz tudo parte de costura né e esse é para mim fazer e os meus corações separado a outro que de socorro aqui no que de socorro vem dois botões uma pregadeirinha olha que interessante meu eu vou até dar uma só dica na arena petri e agulha e aí Olha a bagunça que tá aqui ainda, né? Eu ainda tenho vídeo, tô falando com vocês, tô trabalhando, tá bom? Pode ser, não tá difícil. Olha isso aqui, aquele negócio que tu pega assim e tira, né? Vai descozindo. Mais linhas, linhas e linhas. Olha que massa, essa linha tem duas cores, eu não tinha percebido isso. A gente faz essa papo em cima da câmera, daqui a pouco vai ver, tá tudo uma melecada só. Esse aqui eu acho que eu comprei, sabe pra quê? Pra fazer aquele chaveirinho. Tem um chaveirinho? Tem? Outro botão. Aí eu já vi que esse botão aqui é pra aquelas... É o meu roupão, já sei até qual é. Aquele sobretudo? Vamos passar pra próxima. Meus moldes de coração, depois eu vou mostrar como é que eu faço meus corações. Mas, kit socorro, nossa, onde é que eu fui pra roubar tanto esses kit socorro? Muito hotel, muito hotel. Isso aqui é interessante, na ponta tem giz. Aí tu, deixa eu ver. Ai, caramba, é pó. Aqui dentro tem pó, aí tu vai passando, vai riscando. Olha só como risca, olha só. Né? Porque o pózinho, a tança ainda abriu aqui, o pó saiu. Esse aqui também é só um lápis de riscar. Lembra daquela trouxinha, o Unidos Venceremos? Ainda tem uma fitinha aqui, que é a cor... Para mim, é uma cor preta. Mas, kit socorro! Tô quase finalizando, eu acho que já vou até acabar colocando assim, ó. Eu também tinha um suporte que forrava botão. Isso eu acabei indo pra casa minha amiga. Até vou perguntar pra ela se tá com ela. Nem sei. Será que tá? Então, nessa parte aqui, eu vou colocar somente... As... Linhas de costura. Pois eu agora estou analisando o quê? Eu não vou conseguir colocar a linha na... Ai, agora cadê a tesoura? Na agulha. Pra começar, eu vou tentar achar uma agulha bem boa, né? Vamos ver. Vamos ver. Vem, agulha! Aquela agulha! Aquela que tem a cabeça grandinha. Ah, a cabeça é grande! Que viagem é essa, velho? Eu tenho que cuidar do ângulo. Por causa da papada, né, gente? Cadê a agulha? Opa! Hum! Já ia ficar na cama? Estou preocupadíssima com esse negócio. Se ia ficar na cama, o bichinho... Ia espetar a gente à noite, né? É claro! Com certeza eu não vou enxergar isso aqui. De jeito nenhum. Hum! Tá gravando? Ó, que bonitinho, ó! A luz aqui é fraca. Ah! Chegou de novo aqui, olha só! Que deselegante! Só não posso perder agora, né? É! É que eu tô sendo boazinha, né? Porque eu também tenho que fazer coisa útil dentro de casa. Não é só ficar no computador, computador, internet. Então daqui a pouco eu vou fazer a edição aí, nesse sentido. De vários nós. Tipo assim, provavelmente, o botão que eu tenho aqui, ele não é tipo dessa bermuda, tá? Mas eu já provei ali, já vi que o barulho... O barulho... Ai, que louca quando a gente não pensa. Que viagem é essa, véi? Que o tamanho do botão passa no buraco, assim, ó. Passou no buraco, tá beleza. Ó, nem falou nada, tá mais. Tá cheio... É cheio de brilho aqui, esse botão aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Falando nisso, olha, uma bermuda, ó, que tem um botão brilhante. Vamos ver se funciona. Ah, eu gostei. Encaixou como uma luva. Aí eu vou dizer que o deitado é aquele assim, ó, melhor do que nada. Tá bom. Então, eu tô aqui pra dizer que eu finalizei, organizei minha caixinha de costura. Já costurei aquela bermuda do marido e vou mostrar a caixinha agora pra vocês. Ficou assim. Isso aqui é tudo de sujeira que sobrou. Isso aqui é tudo de coisa de artesanato que eu vou fazer, que são meus fichicos. Ali ficou os outros barbantes. Ah, ainda falta guardar isso. E ainda falta guardar aquilo lá. 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 E ainda falta guardar aquilo lá.